Amados, alguns irmãos me perguntaram, pastor, é de onde é que você faz faculdade? É que você estuda teologia? Vou lhe dar a resposta agora. Eu faço a minha faculdade de teologia aqui na FATEFOL, tá? E eu estou aqui com o pastor Alfa, que é o reitor, né, o presidente aqui da FATEFOL, e pra conversar um pouquinho com ele rapidinho, tá? E perguntar o seguinte, pastor Alfa, a FATEFOL, né, ela já tem quanto tempo já de história? Olha, nós já temos aí uns 15 anos, nascemos com o Setelassi, que é um seminário livre, e uma grande batalha mesmo, buscando de Deus, porque o nosso grande sonho era estabelecer uma faculdade que ela tivesse o reconhecimento do MEC, tá certo? Pra dar ao estudante de teologia também o reconhecimento do seu diploma. Pronto, essa é a minha pergunta que eu ia fazer. Então a FATEFOL tem um centro do MEC, né? Então assim, a garantia também de você vir pra cá, além de aprender, de aprender a pesquisar os métodos e tudo mais, de conhecer mais sobre a Bíblia, além disso, né, você também vai poder realizar o sonho de também receber o seu diploma de graduação. Eu acho que uma pessoa que vai estudar, além de querer o conhecimento, pastor Alfa, ela também quer o diploma, né? Obviamente, claro que o principal é o conhecimento, né? Lógico, né? Pastor Alfa, e quais são os cursos que são oferecidos hoje pela FATEFOL? Pronto, nós temos aqui o curso autorizado pelo MEC, o Bacharel em Teologia, temos também a Pedagogia, RH, tem os cursos de Capelão, curso de Grego, Seitas Heresias, Pregador Eficaz e outros cursos que são cursos que dão ferramenta para a pregação do Evangelho, para um alcance mais poderoso, usando a ferramenta poderosa que a Bíblia. Amém! E qual é a principal finalidade da FATEFOL? Pronto, a nossa principal finalidade é da Igreja do Senhor, homens de Deus e tenham formação, caráter cristão, unir a excelência acadêmica com a consagração cristã. Amém! É muito importante. Queria dizer, eu estou gravando isso aqui porque muitas pessoas nos conhecem, sabem o nosso trabalho, e a gente sabe, um pastor, o antigo contador do nosso ministério, que hoje é falecido, partiu para Cristo, ele falou para mim que tramita no Congresso Nacional, claro que já tentou ser aprovado várias vezes, não conseguiram, mas eu acredito que uma hora dessas vocês conseguem aprovar, que só vai poder presidir igrejas ou assumir o pastorado se tiver um curso de teologia, curso de teologia, né? Então aqui é uma oportunidade, aqui você que mora em Fortaleza, na região metropolitana, você tem uma oportunidade de vir aqui na FATEFOL, conversar com o pastor Alva, com a irmã Alvina, com a sua esposa, saber mais informações, a possibilidade de você ingressar nessa faculdade, e pastor, como é que a pessoa faz? Qual o endereço? Qual o telefone? Essa rua aqui, a rua General Sampaio 1525, que é o endereço da FATEFOL, é o corredor do centro, é a rua e do centro da cidade mais conhecida, bem vizinha aqui, a faculdade de direito, tá certo? E quase esquina com a, com a Cláudia de Queiroz, né? Que é muito conhecida, é? Então é um endereço muito conhecido, e nós estamos aqui para atender aqueles que realmente desejam ter um curso teológico com excelência. E o telefone, pastor? 3253-281-8744-9197. De segunda a sexta, no horário comercial, E também no sábado. E é o sábado também, ok? Então, o que é isso aí? Só para deixar claro aqui para os irmãos, se eu faço questão de falar, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui com o pastor Alfa, certo? Não estou recebendo nada dele, para você não achar, o pastor Alfa está pagando para fazer esse vídeo. Não, de maneira alguma, tá? Estou gravando esse vídeo aqui com o intuito de ajudar você, que é pastor, que é ministro, né? De repente, ter esse sonho, como é um sonho meu, tenho 43 anos de idade, não quero estar aqui para isso, de ter um curso superior, tá? E aprender a pesquisar melhor. Então, Deus abriu essa porta, nós estamos aqui, certo? Eu investiguei antes de entrar, pesquisei, liguei para o Emec, vi que realmente é uma faculdade reconhecida pelo Emec, certo? Então, tranquilo, sossegado, e você está convidado a vir visitar e conhecer a FataFol. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto